Eu já tô, é louca. É menino, é tarefa, é comida, é marido, é casa, é comida, é arrumar, é desarrumar, é arrumar de novo, é comida, é comida, é comida, é comida, é o dia todo. É estresse, é tarefa de novo, é computador, é notebook que não pega, é celular que é pequeno, é notebook que trava, é câmera que não pega, é o áudio de novo. Minha gente, tem que ser, eu já virei técnica de TI, já virei professora, psicóloga e tem que manter a calma, respirar fundo, não pode dar um grito só pra endoidar um, né? Que no caso sou eu. Minha Nossa Senhora, eu vou dizer, viu, se é pra pagar os pecados na terra, glória a Deus Senhor por isso, viu? Porque eu vou subir com roupa e tudo, em nome de Jesus. Cagar e andar ou aprender a usar o pinico? Ligar, foda-se ou cuidar. É só uma chuvinha, não é? Pra que essa arca? Poderíamos todos juntos navegar pelo oceano, como sugere a série Distanciamento Social. Mas não temos arca e muito menos tivemos a profecia do dilúvio do coronavírus. Eu sou cordão umbilical. Pra mim, nunca tá bom. E o sol queimando meu jornal. Minha voz, minha luz, meu som. Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe. Como dito por Zeca, velozos e furiosos, não dispensem o útero. Os cuidados na primeira infância, desigualmente distribuídos, dada a substantiva desigualdade de gênero que nos assola. Não sobrevivem sem a infinita disposição de explicar os ditos e os não ditos. O cuidado não é supérfluo. Nem no cuidado materno, nem no cuidado que se estende vida fora. Cordões umbilicais invisíveis. Alguns resolvem nos divãs. Nas aulas. E outros no abraço apertado. As tarefas de cuidado na pandemia afetaram a vida de homens e de mulheres. Enquanto homens tiveram mais tempo livre na pandemia, mulheres produziram menos trabalho científico para cuidar de alguém. Não pretendemos ser definitivos. Muito menos conseguir alcançar a abrangência e a complexidade da questão da importância do cuidado das professoras e dos professores. Gostaríamos de refletir acerca do educar e cuidar. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Quando cuidar é educar? Quais processos formativos expressam ações e as dimensões do cuidado? Na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. E por que não perguntarmos quando cuidar é educar na universidade? Começamos pela lógica da revolução industrial. Adam Smith, em Riquezas das Nações, escreveu como os mercados se regulam a partir das demandas. Mas esqueceu de falar da demanda cuidado. Por muito tempo, Karl Marx se ocupou em discutir as relações de trabalho. No entanto, a tarefa, o trabalho, o cuidar, também não foi pensado, não foi discutido por Karl Marx. A partir da Segunda Guerra Mundial e mais demandas de produção, as mulheres se inseriram no mercado de trabalho. E o Estado teve mais funções de cuidado. Sistema de saúde, aposentadoria, educação pública. Com esse cenário, o cuidado foi cada vez mais privatizado. Brasil 2020 Cuidar da nação Cuidar do povo Cuidar da multidão Quem cuida? Quem é cuidado? Bolsonaro cuida com cuidado? Bolsonaro sem cuidado. Bolsonaro é chave para entendermos a crise do cuidado atualmente no Brasil. Sem deixar de citar esse cara aqui. A atitude é que eu não me importo. Eu não me importo. Você sempre tem. Eu não me importo. Quem é que seja, eu não me importo. Eu realmente não me importo. Olha, eu sou presidente. Eu não me importo. Eu não me importo mais. Descuidado não é só detalhe. Ele permeia as estruturas e não é diferente na educação. Eu não me importo. Eu não me importo. Obrigado.